Salve galera de Naruto, tranquilo como o grilo? Aqui quem fala é o Mad Max e no vídeo de hoje vamos fazer torneio de luta É galera, eu não gosto muito do torneio de luta porque todas as vezes que eu tentei, não foram muitas, mas é desanimador Porque sempre vem ninja, sempre vem cara com muito mais level do que o meu, muito mais força também Então eu não tentei muito porque eu já sabia como funciona esse sistema Eu tentei, eu acho que semana passada e só veio o cara do level 90 para cima, entendeu? Então eu fiquei meio desanimado, mas hoje eu resolvi tentar E aí vamos com aquela compzinha, câncer que eu já mostrei para vocês, câncer não, mas aquela compzinha básica Eu estou de garras, trouxe 3 compzinhas aqui que eu já mostrei em vídeo Vamos lá com o Roshi, o Lee e a Kurenai, aquela compzinha de veneno Vamos ver no que que dá Os talentos são aqueles de sempre, o tubarãozinho que eu não gosto de usar garras como suporte Né? E vamos trocar aqui pela cobra gigante A cobra gigante Ô merda, a cobra gigante que é o meu macaco, a cara está aí Vamos lá, que está tudo certinho Ah, tem que colocar a perseguição de queda e voo né, senão De hits na cola É porque estava com, com, com Coisa de dançarina Vamos lá E assim que encontrar Eu volto Opa, já encontramos Vamos Eita, bodega Olha o carinha, tem 44K, um level 60 mano Sal pra você aí, não sei o que Oxi, oxi, sei lá como se fala o seu nick aí Caraca mano, não esperava encontrar logo de cara, um level 60 Tá vendo só gente Tranca level Virou moda E quanto tem esse carinha aqui, a cast é pra cacete Já tem Sasuke Suzano Eita porra E agora, como é que a gente vai proceder Bom, como ele tem primeiro ataque, a gente vai ter que esperar Pra ver o que que dá Vamos lá usar a cor aqui na A cor enai no roxo né, senão ele vai levar meu roxo no próximo turno E aí ele vai vindo de Sasuke, com certeza Fala aí Então só espera Vamos ver Vamos no... Isso aí não mata o roxo e beleza A gente vai no... No main dele Beleza Vai ser demorado aqui mano E olha os gatos minhando lá fora Pelo amor de Deus Eita, bodega Cara, vai ser suado ganhar isso aqui Eu acho que a gente não ganha, mas A gente não pode desistir né Toma Vai, 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 vai Liga, 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 liga Caramba Eu acho que vai... O cruel aqui que ele tá imune mano É cruel Mas não vai dar nada porque... A fonte de dano dele já era Que é o Sasuke E agora vai dar pra dar a marquinha E as confusões porque a imunidade já acabou E isso é muito bom mas... Pena que ele levou meu roxo Mas também não dá nada que a gente ressuscita daqui a pouco Eu tenho poção pra caramba Como eu nunca fiz torneio Então eu tenho mais de mil poções aí pra usar Eu acho, nem sei, mas enfim Vamos lá, é importante é fazer O Lee, pelo menos o Lee Sobreviver porque o Lee consegue levar a galera O Lee e a Garra tem que sobreviver pelo menos Aí vamos ver se eu consigo usar aqui O escudo da Coronai no próximo turno Só pra salvar ela né Pra evitar de tá gastando poção de saúde Nem gostando de poção de saúde Porque só dá pra ressuscitar 3 vezes os ninjas né Então tipo, não, é 3 vezes né Então, evitar o máximo né Mas infelizmente não deu Que merda Vai Lee Cara, Lee é um ninja muito OP mano Ninguém tava lá na por ele Mas depois que veio essa descoberta de habilidade mano Ele é o melhor ninja Pra quem é free Você que não tem o Lee Não tem Peguei meu ensinamento pra gastar Ou por seu Lee Só a Coronai mano E coloca em qualquer campo que dá certo Beleza Eu não esperava que a gente fosse ganhar gente De verdade Eu tava torcendo pelo torção não Tava vendo minha rota Mas beleza né Perdemos aí o Roche Vou ver se eu consigo ressuscitar ele aqui O que que eu faço aqui Vamos usar A garra Primeiro movimento Vamos ver o que a gente faz por aqui Vamos usar outra comp né Que agora como a gente ganhou Vamos encontrar alguém mais forte Com level maior Então vamos tentar usar aqui o Iagora O O O Itaxambu E Qual era o... Ah o Roche Essa comp tinha que ser o Roche Vou ressuscitar o Roche aqui Eu vou ajustar aqui a comp E Porque Eu não lembro como é que funciona Mas eu vou ajustar e depois eu volto Beleza Pronto Ah A comp Essa comp aqui que me deu ideia Foi O O parceiro aqui do servidor O Shin Esses são os talentos Vai ser uma comp de hits Que vai puxar com o Roche O Iagora E o O Itaxambu E nós já encontramos alguém Então vou mostrar isso na prática pra vocês Nossa mano Ah é Sessenta e seis Salve pra você Luiz Que conces isso aqui é fake Se não for fake Mano Bom pra mim Cara com doze cara É zoado Vamos copiar aqui Esse guy Então aqui eu coloquei O Iagora tá em segundo movimento Porque Não sei porque mas Essa é a comp do Shin Esse filho da mãe Conseguiu fazer É Rei da batalha Quinze vitórias com essa comp aqui E ele ganhou de mim com essa comp Tá ligado É Aquela comp de Lee que eu tenho Pois é A gente fez uma batalha aí Um outro dia E ele conseguiu ganhar de mim nessa comp Por conta do veneno E de Muita cura que ele tem E é Fora que a Comba é de hits Então Dá muito Dá muitas chamas aqui Com rox Com rox Com o Itachi E E acabou Então Essa comp é bem interessante Mas eu não quis usar ela Porque Pra mim não é interessante Se bem que o Shinya também é mesmo Se mesmo level que o meu E enfim Ai Shinya então a comp tá dando certo aqui Eu tô usando a tua comp aqui Espero que você não tenha pedir Dejeitos autorais Ahn Cara tá demorando muito Quando demora muito assim A gente sempre Cancela Porque Depois de um minuto Nunca vem Sempre vem ninja bem mais alto E Nossa velho Aqui Aqui não dá Não dá pra ganhar Não dá pra ganhar Não dá pra ganhar porque Eu não tô com controle nessa comp Tô dando muito status Mas aqui ele tem Ninja de controle E E esse ali vai bater infinito Vai levar meu roxo Ele tem controle Tem a cura E é isso que É por isso que eu não gosto de usar a garras Como É Apoio Só suporte Já foi meu roxo Já foi minha fonte de dano Entendeu Eu não Não gosto de usar ela Assim só Só Por Por suporte Eu A garras é uma linha muito boa Pra Pra dano também Né Uma linha de controle E Mesmo que Eu desse aqui Eu dou o selamento Mesmo com o selamento do Yagora Não tem confusão Então É muito ruim Ó Já foi meu Já levou meu Meu Itachi Já confundi meu Itachi ali Mesmo que eu cure agora Ele vai matar meu Meu Itachi Num tapa Hum Não vou conseguir o selamento de novo Né Então isso é muito ruim E compre ele mano Compre ele com o punho Tá full buff aí Não tem ninguém que tira buff aí Então O Rami faz uma falta enorme Nessas horas Tá Por isso que eu vou abrir o baú dele E aqui não tem como ganhar não Se ele vai levar o Yagora no próximo turno Já levou o Lee A cópia do Lee né Então A gente não tem muito o que fazer Só olhar É uma pena E ó Já ligou o Lee de novo Não tem ninguém que interrompa Então É por isso que eu uso essa conta Para PVP Se eu fosse usar De verdade se eu fosse usar essa conta aqui Para PVP Eu acho que eu colocaria um Uma confusão Em vez de a sabedoria de cura Mas mesmo assim Não tem condição de usar Ainda mais que ele está lá embaixo Entendeu? Então É triste mano Ele vai ganhar Vai matar o meu Meu Yagora no tapa E aí se ficar só a garra Não tem como batalhar Tá ligado? Ah ficar só a garra então Mano Valeu pela luta aí Seu sem vergonha safado Moriço não Moriço tá teu nome É gente Perdei meu feio Então vamos tomar outra comp aqui Pronto Vamos usar aqui né A comp de que o cara estava usando Só que eu não tenho um punho Então vamos andar com garras Não faço isso em casa crianças Porque a garras tá em primeiro movimento Tô usando aqui a cura É eu não gosto de usar Só o controle também Né Confusão, veneno e a cobra gigante É zoado usar a garras Em primeiro movimento Com a cura Mas Porém com o controle entretanto Todavia É Não vai ser interessante também Deixar ninguém sem cura Tá ligado? É Vocês entenderam? Não faço isso em casa crianças Não faço isso em casa E Vamos Tem que esperar um pouquinho agora Porque Vai demorar A gente perdeu É pra vir um nível mais baixo né Mas nunca vem um nível mais baixo Sabe como é que funciona esse sistema aqui né? Eu nunca espero mais de um minuto Porque É É livre E olha só Era pra vir um nível mais baixo Mas veio de um bem mais alto Mas Em compensação É o nível É o Que ela tem menos força Menos mal pra gente E E olha lá O cara recuou Ai Nem lutou mano Valeu pela luta né? Valeu pela recuada Então Vamos de novo Vamos ver se dá certo isso né? Lá vai vir um nível bem mais alto com certeza Vê 65 Vê 65 Então vai vir lá pelo 70 É como eu sempre digo Eu não espero mais de um minuto Então vou tá dando uns cortes aqui no vídeo E só vou mostrar quando aparecer alguém E apareceu Falei Não falei Lá pelo dia 70 Só que o cara não tem força Então isso é bom pra gente Isso é bom pra gente Se fosse o cara tipo Com 50k É É assim mano Mas hoje a gente tá sendo sorte Graças a Deus Então dá pra mostrar como ela funciona aqui também Eita Budega Galera Pra você que não tem também O O Iruka Ele tá vindo muito baratinho Naquele Evento de oferta da Folha Ele é uma ótima aquisição Pra quem não tem E pra quem tá começando no servidor Ele custa Seiscentos e sessenta Seiscentos e sessenta Coupons na oferta da Folha Ele duas estrelas né? Não precisa colocar o cara de três estrelas não Porque ele duas estrelas É como É a mesma coisa que três Entendeu? Pra você que tá querendo Começando no servidor É uma ótima aquisição Então aqui não tem muito o que fazer Só Esperar ele morrer Porque foi bem fácil O cara tem pouca força Salve pra você mano Valeu pela luta É mano Mais uma então A gente vai perder a outra A gente já ganhou Duas consecutivas De nível maior Então a próxima a gente vai perder Falei? Nível setenta Talvez dê pra ganhar Cara O cara tem 40k Talvez dê pra ganhar Mas esse Essa compa aqui é bem zoada É bem difícil de ganhar Porque Esse fulgur que ele reseta as esotérias Cada vez que ele leva um soco né? Ainda tem o roxo E ela vai tá de reset Ainda tem cura Então vai ser bem zoado A gente tem que tentar levar E não ajuda também Que o Lee Não quer Não quer combar Esse safado sem vergonha Quando eu preciso dele Ele não comba Demone E aí não tem perseguição com o Iroka mano Que merda Ai ai Vamos tentar levar esse safado aqui Né? Interromper ele aqui Mas ela tem A Korenai E ainda tem o reset E eu não tenho ninguém que interrompa Cara mas esse Esse fulgur que aguenta Muita porrada mano E aí fica resetando A notarica dele também Então é 4 turnos Mas cada vez que ele leva um soco Ele reseta Aí vem o roxo E vai quem que ele vai ver Na minha corenai Óbvio E eu não tenho Minha cor Tá no primeiro movimento Então já foi É por isso que eu falo Não usem Não faça isso em casa Nossa ele já resetou Ou Vamos tentar usar o Lee De novo aqui É o que eu tenho né É o que eu sei Quem que ele vai focar Quem que vai morrer Tentar salvar aqui É o Lee Eita Mas já É galera Não deu pra gente essa E Nossa mano Ela confundiu Ela Ela mesmo Ela vai morrer Ela vai morrer Porque ela nem veio mais É Nossa É assim mano É assim É a vida A gente ganha uma Perde outra Torneio É por isso que eu não gosto muito de torneio Mas como a gente conseguiu Vitórias consecutivas Então é só ressuscitar aqui o Lee Né Que se caso a gente perder a próxima É Tem pelo menos o Lee Para usar E aí agora eu vou usar Vou Virar dançarina E já volto Pronto Aquela comprezinha básica né gente Pra vocês já conhecem É É É o que tem É o que vai salvar o nosso dia Se a gente perder essa compre aqui Eu volto pra Pra garras E uso com o Clone E o Lee E vamos ver o que que dá E rezar né Levantar a mão pro céu E pedir ajuda Vamos lá Como a gente vai perder A gente vai encontrar o nível mais baixo É pra encontrar o nível mais baixo né Não sei Porque nunca vem Essa bodega E E Sempre que dá 30 40 segundos Eu fecho aqui Porque mais de um minuto Sempre vem nível Bem mais alto Mas tipo bem mais alto mesmo Lá pro level 100 E Pronto Encontramos Opa Neves 50 Veio nível menor Pelo menos pela primeira vez né Veio E olha E é o que o Kai Eu encontrei com ele no Nossa mano Você tá forte pra cacete Você tava com 32 caras Tá com 33 e 50 250 Que que cê tá fazendo mano Que que cê tá fazendo mano A gente tá tirando o cache aí Diz aí Caramba mano Cê tá é louco A minha vantagem aqui contra ele Não é só Não é nem faltando a UFC É a minha Minha vantagem são os clones E o primeiro ataque Mas se bem que ele tá com o primeiro ataque agora Cê tá fazendo mano Que que cê anda fazendo hein Quanto o cache você colocou nessa cópia aí Cê tá é louco mano Os cara foi muito absurdo Aí tá imune mas o Iruka não é espadachim E mesmo se fosse Um deles ia ficar sem São só 3 espadachim E aqui é aquela situação né mano Vamos Focar Deixa eu ver que a gente foca aqui Vamos focar o main dele Como a gente tem o primeiro ataque Eu vou deixar ele tacar Né Vai dar para eles em geral E aí a gente reseta Porque ele não tem Chakras para me interromper Reseta E vamos com o Rekage no main dele Ó acho que o Iruka morre na rebarba Mano que lag Você usou o Esoteric O cara ataca primeiro Depois usa o Esoteric Que isolado Vai que mata Não Não matou mano Então o cara tá bem fortinho Mas não dá nada também Porque no próximo turno ele morre Ih Ih recuou Beleza Cara Não acredito mano Eu não acredito no que meus olhos estão vendo Eu ganhei pela primeira vez em torneio de luta Nossa mano Nossa que felicidade As 5 vitórias mano Pela primeira vez E é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou deixe seu like Se inscreve no canal E a gente se vê No próximo vídeo Valeu falou E é nóis Nóis Transcrição e Legendas Pedro Negri